Na valente terra nordestina Frases ditas por Lampião Quem tem questão comigo dorme pouco Quando cubro um macaco na mira do meu rifle Ele morre porque Deus quer Se Deus não quisesse, eu erraria o alvo O cangaceiro deve ser desconfiado e ardiloso como raposa Ter agilidade de gato Saber rastejar como cobra E desaparecer como vento Solta uns presos que o mundo já é uma prisão Meu destino, padre, está traçado É morrer segurando na mão Em lugar de uma vela acesa A boca de fogo do meu rifle Já vi muitas vezes a morte Bem de perto de mim E posso dizer, senhor padre Não me assustei Dinheiro eu tenho que só bosta de cabra em chiqueiro velho Eu não nasci pra esta vida de cangaceiro Falo com franqueza Se não houvesse nego na polícia pra manobrar com a gente Eu ainda iria ser soldado Eu estava até querendo me encontrar com esse tal de prestes Pra ver se ele presta mesmo Mas se é assim que os policiais pensam Minha espingarda vai cantar na toada antiga Eu nunca fui bandido Mas de hoje em diante eu vou ser Coronel, três coisas eu trouxe de Pernambuco Fome, nudez e muito dinheiro O estado de Alagoas a Deus queira eu queimo Ao meu ver o cangaceiro mais valente do Nordeste Foi senhor Pereira Depois de Luiz Padre Pensa que Antônio Silvinho foi um covarde Porque se entregou às forças do governo Em consequência de um pequeno ferimento Já recebi ferimentos gravíssimos E nem por isso me entreguei à prisão Lá vem os macaquinhos Vamos pegar pra criar que eles são bonitinhos Não sou cangaceiro por maldade minha Mas pela maldade dos outros Daqui sai ninguém Quem correr vai ver o gosto de uma bala atrás É Lampião quem vai entrando Amando, gozando e querendo bem É bom como arroz doce estando calmo Zangada é salamanta É Lampião quem vai entrando Amando, gozando e querendo bem É bom como arroz doce estando calmo Zangada é salamanta Primeiro de tudo querendo Deus justiça Juiz e delegado que não fizer justiça Só tem um jeito Passa ele na espingarda Diga costa rego que tô acostumado a saltar riacho Rio que dirá rego Quando cubro um macaco na mira do meu rifle Ele morre porque Deus quer Se ele não quisesse Eu erravo o alvo Música 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 Amém.